Olá, amigos! Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa imprensa brasileira, ou imprensa, pra gente perder a paciência com a má fé, né? Porque, olha essa manchete aqui que eu vou ler pra vocês. Eu vou mostrar dois vídeos aqui pra vocês da guerra lá na faixa de gases, certo? Um desses vídeos é um trecho de uma fala do deputado federal Glauber Braga, filiado ao PSOL. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Olha só essa manchete que leio. Primeiro aqui é uma foto lá de Gaza, né? Uma foto lá de Gaza, destruição completa, né? Aí a manchete que leio é Palestinos relatam cheiro de morte, cirurgias sem anestesia e valas comuns após um mês de bombardeios de Israel contra Gaza. A situação nos hospitais é miserável. De fazer você chorar. Não há equipamentos. As pessoas ficam amontoadas umas em cima das outras. Você vê os crimes de guerra, aí vai o Glauber prestar uma entrevista. Aí a imprensa, ao invés de focar no massacre contra civis, não. Ô Glauber, o Ramaz é terrorista? O grupo Ramaz é terrorista? E veja, o Glauber não defende o Ramaz, ninguém defende o Ramaz. Mas pelo amor de Deus. A gente tá assistindo um genocídio. A gente tá assistindo... Sabe o que a ONU disse? Crianças estão morrendo de fome. De fome. Fora os bombardeios, as crianças estão morrendo de fome. Declaração dada pela Organização das Nações Unidas. Qual é a posição... Mas não, a imprensa só quer saber. O Ramaz é terrorista. O Ramaz é terrorista. O presidente Lula já disse que o Brasil, historicamente, segue aquilo que a ONU diz. Quando a ONU disser o Ramaz é terrorista, o Brasil vai seguir o que a ONU diz. Simples assim. E o Lula já condenou os ataques do Ramaz. Os grupos de esquerda já condenaram o ataque do Ramaz, que foi um ataque terrorista, criminoso, cruel, covarde. Aí o Glauber perguntou. Interessante, tudo muito bem. Mas eu não vi vocês falarem ainda que o Estado de Israel está também fazendo terrorismo. é um Estado terrorista. Porque quando se mata pessoas inocentes e a metade crianças... Rapaz, vocês da imprensa... Criem vergonha na cara defendendo um governo de extrema direita como o governo de Netanyahu. Um cara que queria fechar as instituições de Israel. Criem vergonha na cara vocês. Um cara que queria implementar a ditadura. O povo estava na rua toda semana. Eleitoralmente falando, politicamente falando, Netanyahu está achando é bom. Não tem oposição, não tem mais nada em Israel. Está focado só em massacrar, em aniquilar o povo palestino? Esse Netanyahu é um assassino de crianças. É um genocida. E vai ser lembrado pra sempre na história como um assassino de crianças. Solta um trecho aí do Glauber Braga. Quando ele foi indagado... Não estão preocupados com as pessoas que estão morrendo. Só se preocupam se a esquerda considera o Hamas um grupo terrorista. Isso não faz a menor diferença. A esquerda condenou os ataques do Hamas. E o Lula já disse que foram ataques terroristas. Vocês querem mais o quê? Bota a resposta do Glauber aí, que calou os jornalistas na entrevista. Só um trechinho aí, rapidinho. Um minuto, minuto e dez. Vamos assistir. O senhor analisa a atuação do Hamas. Como é que classifica o Hamas? Vamos lá, Fabíola. Em primeiro lugar, normalmente há uma pressão institucional que já é bastante consolidada pra que se defina o Hamas como grupo terrorista. E aí vamos pro conceito de terrorismo. Terrorismo é você focar ou atingir de maneira deliberada. Civis, fazendo com que haja uma ação de terror pra alcançar os seus objetivos. Se a gente concorda com esse conceito, vem o segundo questionamento. Não é exatamente aquilo que tá sendo feito pelo Estado de Israel nesse momento e que vem sendo patrocinado pelo Estado de Israel ao longo dos anos. Eu não ouvi de nenhum veículo brasileiro, e essa é uma responsabilidade também, que os veículos têm um questionamento sobre quem quer que seja, sobre nenhuma figura pública, na determinação de que o Estado de Israel é terrorista. Eu queria parabenizar o deputado federal Glauber Braga pelas sábias palavras que proferiu na entrevista que fez. Vocês da velha mídia, condenem Israel, condenem. Nem a imprensa israelense faz esse papel safado que vocês fazem. A imprensa israelense, ela condena Netanyahu, condena o governo corrupto e safado dele, o governo assassino dele. Um jornal muito bem conceituado em Israel já divulgou pesquisas que mostram que a população israelense é contra Netanyahu. É isso, amigos. Interessante que hoje o maior aliado político de Netanyahu, eleitoralmente falando, é o Hamas. Né? É o Hamas. O Hamas agora, entre aspas, é praticamente um aliado do Netanyahu, porque ele aproveita a guerra pra se safar, divide o povo palestino, enfraquece ainda mais a Palestina, porque já falei aqui que a autoridade palestina é coordenada, é comandada pelo Fatah. O Fatah é rival do Hamas, o Hamas controla a faixa de Gaza, mas eu não quero saber do Hamas não, eu quero saber do povo lá que tá morrendo, mas ninguém tá aí pra nada. Né? Nós voltamos ao período da idade média, né? O período de que a vida não significa nada. Pra essas pessoas não significa nada. Você matar uma criança não é nada. É lamentável o papel de vocês. Aquele Jorge Pontual é uma vergonha. Aquele Guga Chakra é uma vergonha. Todos eles... Eu acho que o Jorge Pontual, às vezes ele pensa que é dos Estados Unidos. Eu acho que ele pensa que é norte-americano. O Guga Chakra também. Eu vi... Vocês viram o vídeo lá? De uma senhora lá de Portugal que olhou pra um brasileiro e disse eu sou portuguesa de raça, né? Volta pro teu país, né? Aí eu vi a Luana Piovani, uma outra bolsominio, dizendo que tá morando em Portugal porque Portugal é muito bom e que o Brasil não presta, não sei o quê, né? Aí foi lá, olha aí, ó. O racismo em Portugal aumentou gigantescamente. Não sei nem se essa palavra tá correta, né? Eu tô trazendo esse exemplo pra vocês pra dizer que essa extrema-direita só... A única coisa que ela pregou no mundo é o ódio, a intolerância e o não amor à vida. Falsos moralistas, mentirosos, que matam em nome de Deus, que defendem o genocídio em nome de Deus, não tem nem vergonha na cara pra utilizar a palavra de Deus, deturpam a Bíblia, misturam a Israel bíblica com Israel de Netanyahu. É, são canalhas, canalhas. Eu lamento profundamente. Desculpem minha indignação. Eu tô indignado, bicho. Tô indignado. Indignado e ao mesmo tempo me sentindo completamente impotente. E eu e vocês. Todos nós estamos impotentes diante do inferno que é a vida na faixa de Gaza. Eu só peço a Deus que tenha misericórdia daquele povo. Só isso. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.